Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, toda semana nós temos aqui comentários sobre os movimentos que foram feitos no portfólio, mais do que isso, os ativos que eu vejo como mais contado. A gente teve, na segunda-feira, a liquidação da FLRY1, ou seja, não a Fleury, a opção de compra da Fleury, a opção de compra da subscrição da Fleury, a FLRY3, a Fleury continua intacta no portfólio, a venda foi feita na faixa dos R$2,02, como vocês podem ver aí no cantinho da tela. Segue o portfólio completo na tela para a informação de vocês, vocês podem ver que a Fleury continua ali, nada mudou, se mudar será informado, podem ficar tranquilos, apenas para a informação. Dado o pânico generalizado nessa semana, comentado no BEM, que foi publicado ali, se não me engano, quinta-feira, a gente tem apenas quatro ativos do portfólio, que eu não vejo como absolutamente, ridiculamente descontados. Ergo, por conseguinte, eu não vou fazer aqui a citação de cada um dos outros trocentos ativos, eu vou justamente comentar, colocar aqui só os que não estão extremamente descontados. Aqui na descrição vai ficar o link dos que estão descontados, mas eu acho que não tem porquê fazer um vídeo com 350 mil citações de nome de ativo, se a parte que eu não vejo como descontado são apenas quatro. Eu acho que fica contraproducente e, diga-se passagem, tem muita análise para fazer aí, não tem esse tempo para ficar gastando aqui. E na descrição do vídeo a gente vai ter, como dito, o link para todos os que estão descontados. Então aqui os que não estão absolutamente descontados, no link aqui na descrição, todos os que estão absolutamente, absurdamente descontados. Para quem quiser justamente puxar a análise diretamente dali. Lembrando sempre isso com base no preço de fechamento de sexta-feira, nesse caso 11 de novembro. Não vejo como extremamente descontado a Minerva, que vem com uma forte evolução, duplicado o lucro líquido year on year, nesse trimestre. A Engie, que vem também de uma forma bem robusta, com fortes investimentos, evoluindo operacionalmente, está num caminho bem positivo. A gente tem ali, vê a resiliência da operação e justamente o quanto ela favorece a composição dessa parte do portfólio de infraestrutura elétrica. A Fleury, que sim, tem um desconto considerável, mas já esteve consideramente abaixo dos preços atuais, então ainda tem ali um espaço para ceder se continuar o pânico generalizado. Eis o porquê de estar aqui. E a Soja 3, que desde o IPO teve uma subida de preço mais agressiva e não voltou a níveis próximos daquilo. Então, assim, acho que é um ativo interessante, não acho que não poderia ser composto o portfólio, mas dado o curso de oportunidade, dados os outros ativos extremamente descontados, não vejo porquê alocar nela neste momento preferencialmente. Preferencialmente é justamente para as outras que estão aqui na descrição. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a avançar a bolsa opera como o melhor detalhe. Acho que ficou nesse momento mais prático assim, justamente porque, de fato, está bem corrido aqui com relação às análises. Tá, galera? Valeu, beijão. A gente volta ao normal à medida que a gente tiver um pouco mais de tempo nas próximas semanas. Abraço, tchau, tchau.